MÚSICA Não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ter O melhor pra nós dois Só quero te salvar Entre razões e emoções Essa vida é fazer Valeu a pena Se não agora Depois não importa Do você Posso esperar Sente O que eu posso Sente Sem um segundo Tudo a acabar Não vou ter como Confundir E às vezes acho Que eu não sou o melhor pra você Que eu não sou o melhor pra você Às vezes acho Que poderiam ser O melhor pra nós dois Só quero te salvar Só quero te salvar Entre razões e emoções A saída é prazer Valeu a pena Se não agora Depois não importa Se não agora Posso esperar O que eu posso Esperar Se não agora É prazer Valeu a pena Se não agora Depois não importa Eu posso esperar Posso esperar...